A aluninha, professor. Pedro Delgado, estamos na 16ª edição consecutiva, portanto, houve antes, logo em que esta escola se constituiu como base integrada, algumas feiras esporádicas, porque é sempre interessante também para a nossa comunidade escolar ter e privar de perto com o livro e a leitura, mas, consecutivamente, desde 1999 até agora, já vamos na 16ª edição consecutiva a ser realizada. Que objetivos foram traçados para esta 16ª edição? Ora bem, essa é uma pergunta interessante, porque quando falamos em objetivos, obviamente, queremos também traçar algumas porcentagens de venda em relação aos anos anteriores, mas, como é óbvio, não fazemos uma feira de livros para estarmos aqui a saber se vendemos mais este ano, ou ano passado, ou há dois anos, ou por aí fora, não é? Porque, acima de tudo, o que nos interessa é este sentido de que vender livros é vender leitura. Exatamente esse é o nosso grande objetivo, fazer com que todos os alunos, todos aqueles que vivem e trabalhem nesta comunidade escolar possam ter exatamente esse mesmo objetivo, não é? De terem livros para ler e os poderem desenvolver a nível da sua compreensão e, obviamente, fazer com que esses livros acabem por ser muito importantes na sua própria formação cultural, cívica. E sim, é o nosso grande objetivo. E, enfim, é isso que nós traçamos sempre, cada vez que fazemos uma edição anual de Feira de Livros. Não tem cidades aonde a comunidade escolar faça este acertão? Ora bem, até agora nós estamos a começar e, como sempre, traçamos um conjunto de visitas das turmas até aqui à biblioteca. Pode-se dizer que todas as turmas que já foram aqui convidadas para vir sempre aqui estiveram, isso para nós é importante e a edição tem sido total. Mas, fora disso, nos intervalos também os alunos vêm até aqui e vêm ver, tocar, pegar no livro, ler algumas páginas iniciais. Isso para nós é muito importante e, portanto, revela que há um bom grau de edição cada vez que fazemos uma Feira de Livros. Isso para nós é sempre muito importante e é muito interessante também ver a resposta que os nossos alunos, os nossos professores, os funcionários, até mesmo os encarajos de educação, quando trazem e vêm até aqui com os seus educandos, temos vindo a assistir sempre a uma boa adesão, a um bom grau de interesse em relação a tudo aquilo que é esta exposição que fazemos anualmente. Obrigada e a continuação de uma boa Feira. Obrigado também.